Acredito que todo sofrimento é causado pela ignorância. As pessoas infligem dor aos outros na busca egoísta de sua felicidade ou satisfação. No entanto, a verdadeira felicidade vem de uma sensação de contentamento e paz interior, que por sua vez, deve ser alcançada através do cultivo do altruísmo, do amor, da compaixão e da eliminação da ignorância, do egoísmo e da ganância. Felicidade não é algo pronto, isso vem de suas próprias ações. Descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade dos nossos semelhantes, maior é o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Compaixão O amor é a ausência de julgamento. A compaixão e o amor caridoso são as características principais da realização plena e da felicidade. Eu tento tratar qualquer pessoa que conheço como um velho amigo. Isso me traz uma experiência de genuína felicidade. Essa é a prática da compaixão. A verdadeira compaixão é livre de vinculações. É preciso atenção para este princípio, pois ele contradiz nossa maneira habitual de pensar. Não é este ou aquele caso em especial que estimula nossa piedade. Não escolhemos esta ou aquela pessoa como principal objeto de nossa compaixão. A compaixão é despertada espontaneamente. É incondicional, sem qualquer expectativa de vir a receber algo em troca. E é de alcance universal. A compaixão e a generosidade devem vir acompanhadas de desapego. Esperar um retorno é uma negociação. Assim, uma conduta verdadeiramente misericordiosa para com os outros não se altera nem mesmo quando os outros se comportam mal. É praticando a compaixão sem limites que uma pessoa desenvolve o sentimento de responsabilidade pelos semelhantes. Se você puder cultivar a atitude certa, seus inimigos serão seus melhores professores espirituais, porque a presença deles fornece a você a oportunidade de aumentar e desenvolver tolerância, paciência e compreensão. Olhe para a pessoa que lhe causa aborrecimento e tire proveito da oportunidade para controlar a própria ira e desenvolver a compaixão. Entretanto, se o aborrecimento for muito grande ou se você achar a pessoa tão desagradável que seja impossível aguentá-la, talvez seja melhor sair correndo. Às vezes, aquele amigo querido, embora continue sendo a mesma pessoa, parece mais um inimigo. Ao invés de amor, você sente hostilidade. Com amor e compaixão verdadeiros, porém, a aparência ou o comportamento do outro nunca lhe provocarão qualquer reação negativa. Se tiver amor e compaixão por todos os seres sencientes, em especial por seus inimigos, este é o verdadeiro amor e a verdadeira compaixão. Os inimigos externos não são permanentes. Se lhes mostrarmos respeito, eles se tornarão nossos amigos. Mas o inimigo interno é um eterno inimigo a quem nunca devemos ceder. Não podemos transformar todos os maus pensamentos em nossos amigos, mas precisamos confrontá-los e controlá-los. Sentir compaixão não é o bastante. É preciso agir. É preciso vencer as distorções e as aflições de nossa própria mente, aplacando ou até mesmo nos livrando da raiva. Esse momento é fruto da compaixão. O maior grau de tranquilidade interior é fruto do crescimento do amor e da compaixão. Somente através da purificação de nossa mente, obteremos a almejada felicidade. Nosso principal objetivo nesta vida é ajudar os outros. E se você não pode ajudá-los, pelo menos não os machuque. Somente o desenvolvimento da compaixão e da compreensão pelos outros pode nos trazer a tranquilidade e a felicidade que todos buscamos. Quando somos motivados pela compaixão e sabedoria, os resultados de nossas ações beneficiam a todos, não apenas a nós mesmos, ou alguma conveniência imediata. Quando somos capazes de reconhecer e perdoar ações ignorantes do passado, ganhamos forças para resolver construtivamente os problemas do presente. Acredito que a compaixão seja uma das poucas coisas que podemos praticar que trará felicidade imediata e duradoura para as nossas vidas. Não estou falando sobre prazeres de curto prazo, mas algo que trará felicidade verdadeira e duradoura. Podemos rejeitar tudo mais, religião, ideologia e toda a sabedoria recebida, mas não podemos escapar da necessidade de amor e compaixão. Nesse sentido, não há necessidade de templo ou igreja, de mesquita ou sinagoga, não há necessidade de filosofia, doutrina ou dogmas complicados. Nosso próprio coração e nossa mente são o templo. A doutrina é a compaixão. Todo o propósito da religião é facilitar o amor e a compaixão, a paciência, a tolerância, a humildade e o perdão. Contanto que as pratiquemos em nossas vidas diárias, não importa se somos eruditos ou iletrados, se acreditamos em Buda ou em Deus, se seguirmos uma religião ou nenhuma. Contanto que tenhamos compaixão uns pelos outros, não há dúvida de que seremos felizes. A compaixão cria naturalmente uma atmosfera positiva e, como resultado, você se sente em paz e feliz. Se você o fizer com sinceridade e persistência, pouco a pouco, passo a passo, será capaz de reordenar seus hábitos e atitudes e pensar menos em seu pequeno mundo de interesses e mais nos interesses de todas as outras pessoas e encontrará paz e felicidade para si mesmo. Abandone a inveja, desapegue-se do desejo de sobrepujar os outros. Em vez disso, tente fazer bem a eles, com bondade, gentileza, com coragem e confiando que é assim que terá sucesso. De fato, receba-os com um sorriso. Seja franco e honesto e tente ser imparcial. Trate a todos como se fossem amigos muito próximos. Seja gentil quando for possível. Sempre é possível. Não digo isso como Dalai Lama ou como alguém que tenha poderes ou talentos especiais. Não os tenho. Falo como um ser humano. Alguém que, como você, quer ser livre. Não quer sofrer. Esta, então, é minha verdadeira religião. Minha fé simples. Minha religião é o amor. Minha religião é muito simples. É a gentileza. Se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique a compaixão. Um ser han. Um ser. Amém.